Foi renovado o acordo para que a indústria e os exportadores não comprem soja de áreas desflorestadas na Amazônia. O compromisso, que vai até 2016, pretende combater o desmatamento ilegal. A indústria, exportadores de soja e organizações da sociedade civil se comprometeram mais uma vez com o governo federal a combater o desmatamento ilegal de áreas do bioma da Amazônia devido ao plantio da soja. O pacto propõe que as empresas do mercado de soja não comprem o grão cultivado em áreas desmatadas irregularmente a partir de 2008. A prorrogação do chamado Termo de Moratória da Soja na Amazônia Legal, assinado hoje, vai até o dia 31 de maio de 2016. Após esse período, deverá estar concluído o Cadastro Ambiental Rural, que cataloga todas as propriedades rurais que cumprem o Código Florestal Brasileiro. Nós prorrogamos a moratória da soja até 2016, efetivamente, para podermos, com a conclusão do Cadastro Ambiental Rural, segundo os prazos legais do novo Código Florestal, podemos usar o Cadastro Ambiental Rural como uma nova fase de monitoramento desses territórios. Esse pacto foi assinado pela primeira vez em 2006. Entre 2007 e 2013, os 73 municípios do Mato Grosso, Pará e Rondônia, que respondem por 98% da soja plantada no bioma da Amazônia, foram monitorados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o acompanhamento destes municípios deu resultado. A taxa média de desflorestamentos em áreas não permitidas caiu cerca de cinco vezes. O fato de a gente poder constatar que o desmatamento nas áreas de soja está caindo, e a produção que desrespeita a moratória da soja, ou seja, que está ligada ao desmatamento, é pequena. E a produção de soja continua a aumentar, o Brasil continua a bater recordes, anos após anos de produção de soja, é uma mostra, demonstra para toda a sociedade e para o mundo que é possível, e principalmente para os produtores, que é possível você produzir sem desmatar. E para combater o desmatamento ilegal no bioma da Amazônia, o Ibama tem fiscalizado as áreas que descumpriram o termo de moratória da soja. Além de não poder vender a soja produzida ilegalmente, os produtores rurais também podem sofrer outras penalidades. Hoje trabalhamos de maneira articular com a Polícia Federal. O Ibama, hoje, ele prepara os processos, ele faz os laudos, e isso instrui a base do processo para ser informado depois ao Ministério Público Federal. Então, foi pego desmatando ilegalmente uma multa pesada. Se for pego, por exemplo, em área embargada, é reincidência mais grave ainda, tá? E o processo vai responder criminalmente por crime ambiental.